Oi pessoal, tudo bem? Seja acostumado eu na mesa aqui falando com vocês no momento que eu estou gravando o vídeo Mas nesse vídeo aqui eu decidi fazer um pouco diferente Eu gravei o vídeo inteiro E estou agora gravando a minha voz só para falar por cima do vídeo Primeiramente eu quero agradecer a cada um de vocês que assiste o canal e está inscrito Então, muito obrigado E não é por causa disso que você não vai inscrever agora Se inscreva aí no canal para a gente chegar logo a 10 mil inscritos Essa é a próxima meta Eu quero muito que a gente chegue a 10 mil inscritos antes mesmo de terminar o ano Então vamos ajudar, inscreva no canal e deixe o seu gostei E se você está vendo esse vídeo no dia que ele foi publicado, no dia 23 de março Hoje é meu aniversário E o melhor presente que você pode me dar é ser um membro aqui do canal É só clicar na opção seja membro embaixo aqui do vídeo E você já vai me ajudar um monte, independente do nível que você escolher Se você não pode virar um membro, você pode pelo menos se inscrever e deixar o gostei Que não custa nada Eu tenho que fazer um aviso, durante a gravação a câmera parou algumas vezes de gravar sozinha E eu tive que voltar a gravar Então vão ter alguns cortes no meio do vídeo Vocês podem estranhar que eu estou roubando ou alguma coisa assim Mas não, é só porque a câmera parou de gravar e eu tive que recomeçar Então no exato momento que ela parou eu já voltei a gravar E também igual eu fiz naquele vídeo do Guild for Challenge Eu vou até deixar ele aqui nos cards Eu, sem querer, parei o cronômetro no meio da solve Estava na metade mais ou menos E eu fui lá e parei o cronômetro Sem querer eu esbarrei no cronômetro e ele parou Também no final eu parei o cronômetro, mas eu percebi que tinha um combo faltando Mas isso vocês vão ver E para resolver isso, eu gravei de novo a tela do CS Timer E vou colocar por cima do vídeo original Então o tempo não vai ter alteração, vai ser o tempo real Só coloquei aquele cronômetro para que fique um tempo contínuo E não com uma pausa no meio que vocês teriam que somar depois Para ver quanto tempo deu Então eu achei melhor fazer isso Naquele vídeo que eu falei do Guild for Challenge Para cada cubo diferente eu acelerei o vídeo de uma forma E nesse vídeo aqui eu vou fazer um pouco diferente Eu não vou acelerar o vídeo de forma diferente para cada cubo Mas para alguns cubos que demoram mais eu vou acelerar um pouco mais E para os cubos que são mais rápidos eu acelero um pouco menos E para vocês saberem se eu estou acelerando muito ou pouco Vocês podem ver o cronômetro que também vai ser acelerado junto com os cubos Gente, eu vou avisando que provavelmente não vai ter mais um vídeo desse tão cedo Porque é muito cansativo E eu não tenho nem um pouco de vontade de gravar ele de novo Porque deu muito trabalho e foi muito cansativo Mas eu acho que vai ficar um vídeo muito legal E eu espero que vocês assistam até o final para recompensar esse meu trabalho E só mais uma coisa que eu já esqueci antes de falar Quem já conhece minha coleção pode achar que está faltando alguns cubos Mas é porque a câmera está pegando um pouco mais da metade dos cubos só Então eu vou colocar algumas fotos aqui na tela De todos os cubos aí na mesa Então, agora sim, fiquem com o vídeo E aí E aí E assim ficou pronto. 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 E aí 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 Obrigado.